Olá, Sr. Antônio. Vamos falar da faca e depois vamos falar da bainha. Mas primeiro eu vou mostrar a faca e a bainha junto, o conjunto. Aí a faca, dá pra ver que ficou muito bonita, né? A faca em nós, o aço é o 690, o N690. Vamos ver, aí tá o outro lado, falta só mostrar o fio aqui, pra ver que tá, né, ó. Muito importante. Tá aí a faca, então. Aqui, a bainha. A bainha, conforme o senhor pediu, foi feita em tratamento nela especial. Primeiro eu preparei o couro, é um couro grosso de 4 milímetros, né? Abri ele, botei ele de molho na queboa e no vinagre por duas horas. Agora, depois eu lavei ele com sabão neutro, com detergente neutro, muito bem esfregado. Tirei todo o excesso do material que tinha colocado. Depois eu pus de molho ela numa solução com bicarbonato de sódio, por mais duas horas. Mas, novamente, tirei o couro, lavei. Ele ficou muito macio, né? Ficou limpo, tirou todo o resíduo do sal que normalmente fica nos couro. Ele ficou muito macio, um couro que é grosso, mas muito macio. E ele deu essa cor, né? Que, na verdade, eu queria fazer uma cor mais amarelada. Mas, quando eu lavei ele com a solução, a cor dele já mudou. Daí, ele não... Mesmo aplicando o amarelo, ele não ficou amarelo. Ele ficou um marronzinho claro, certo? Então, tá aí. O couro tá garantido que tá com um tratamento excelente. A faca tá aí, né? Então, se o senhor gostou, diga que sim. Se não gostou, diga que não. E assim, fazer ou não fazer um negócio. Então, até a próxima, senhor.